Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, 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 tchá Brasileira, a galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e eu disse faz um chuchacha Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sensual e Curitiba já pegou E o Calé dele explodiu e o Coríntiba já montou Aqui no sul a mina faz, no verão vai pegar Então faz um chuchacha, o Brasil inteiro vai cantar Quando o homem de trocar Eu quero churro, eu quero churro Eu quero churro, eu quero churro Cheguei na palada, noitinho pra militar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e eu disse faz um chuchacha Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sensual e Curitiba já pegou E o Calé dele explodiu e o Coríntiba já montou Aqui no sul a mina faz, no verão vai pegar Então faz um chuchacha, o Brasil inteiro vai cantar Quando o homem de trocar Eu quero churro, 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 eu quero churro Música 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 Música